O juiz da terceira vara cível de Aracaju, Luiz Gustavo Almeida, concedeu eliminar determinando que a Assembleia Legislativa de Sergipe faça adequações no quadro dos cargos comissionados e convoque os aprovados no concurso realizado no ano passado. Pela decisão, o número de comissionados não deve ser superior a 50% do total de servidores. A Alese, que é a Assembleia Legislativa, tem 30 dias para apresentar contestação. A assessoria da Assembleia Legislativa informou que quando for notificada, vai analisar o teor da decisão e os recursos cabíveis serão aplicados. Ó, 7 horas e 46 minutos, aqui em Sergipe, tem o Clube dos 30. Esse grupo chama a atenção para a necessidade de realizar concursos públicos em diversos órgãos e alertar a sociedade para a importância dos servidores efetivos da administração pública. A ideia é a substituição dos servidores nomeados por cargos de confiança por pessoas aprovadas em concurso. O que o Clube tem a dizer sobre esta possível redução de cargos comissionados da Alese? Bom, quem vai trazer as informações ao vivo, virou para cá, é o Bruno Cavalcante. Bruno, é com você mais uma vez, bom dia. Oi, Diego, estou de volta, bom dia mais uma vez. E eles estão no direito, né, Diego? Eles fizeram um concurso em abril do ano passado, até agora só 35% dos aprovados já foram chamados para trabalhar na Alese e o restante está aí nessa espera, teve a decisão do juiz, como você mesmo acabou de dizer, no estúdio. E eles ficam aí esperando, tem os cargos comissionados que, segundo a Liga dos 30, 73% são de cargos comissionados lá na Assembleia Legislativa. E eu vou conversar aqui com a Melissa, que é a idealizadora do clube. Melissa, por que Clube dos 30? Por que esse nome? Clube dos 30, Sergipe, porque nós temos aí 30 anos de Constituição e o Estado de Sergipe há 30 anos, ele, muitas vezes, ele burla o que tem na Constituição. Como? Órgãos que não fazem concurso há mais de 30 anos, nós temos aí a Câmara de Vereadores, 34 anos, a própria Alese. Nunca tinha feito concurso. Então, o primeiro concurso aconteceu o ano passado, para um número ínfimo, ínfimo. Nós tínhamos, naquela época, mais de 2 mil comissionados, quando foi lançado o edital. E o edital foi lançado para 96 vagas. Então, assim, a gente sabe que há uma desproporcionalidade muito grande. Ontem saiu uma liminar, uma decisão judicial, que foi impetrada pelo próprio Ministério Público. E nós tivemos aí, nessa decisão, que se cumpra no prazo de 180 dias, 6 meses, a diminuição dos cargos comissionados em 50%, 50% efetivos, 50% cargos comissionados. É o ideal? Não. Porque, pela Constituição, nós teríamos aí, em média, 70% de efetivos para 30% de comissionados. Mas, já é uma vitória para um Estado, para uma casa, que se diz do povo, e que se tem a criação de leis, que deveriam ser todas para o povo, mas que, muitas vezes, beneficiam aqueles que não são aprovados em concurso, que é a forma mais justa que se há, mais digna de se obter um concurso público. Tá bom. Melícia, eu vou conversar aqui agora com os aprovados do concurso. Qual é o seu nome? Danilo. Danilo, você se sente lesado, né? Você estudou, claro que a gente sabe que quem faz concurso público abre a mão da vida, né, de festas, de férias, de poder viajar, e você agora quer trabalhar, né? Você passou e quer o seu direito de volta, né? Com certeza. Exato, Diego. Todos os aprovados aqui estão indignados, porque o Estado argumenta que não tem condições financeiras de chamar esses aprovados. Todavia, esse mesmo Estado mantém um número de 1.200 cargos comissionados, apenas 300 efetivos. Esse mesmo Estado divulga uma folha salarial no qual um cargo comissionado de técnico legislativo ganha cerca de 11 mil reais, ou seja, dava para contratar quase 4 cargos efetivos, 4 servidores efetivos. Então, não é meramente uma questão de contas públicas. É uma vontade demasiada de manter um sistema de troca de favores por meio dos comissionados que remontam ao Brasil Império. Então, isso é um absurdo e os sergipanos estão indignados com essa situação da casa do povo, né, a casa chamada Alese. A gente percebe também aqui, Diego, que tem outras categorias, representantes de outras categorias, que estão aqui apoiando esses aprovados. É a que a gente também está com a gente dos socioeducativos. Vocês também querem concurso na área de vocês que precisam, né? Exatamente. Atualmente, o que vem ocorrendo também na Alese, atualmente no sistema socioeducativo, está a mesma coisa. Ou seja, nós temos um efetivo hoje de 100 agentes, onde existe hoje empresas terceirizadas, o qual está usurpando a função do agente de segurança, que a fundação contratou e hoje se encontra com 260 contratados. Ou seja, o dobro do efetivo. Realmente é uma situação bem complicada, viu, Diego? Tem muito pano aí para poder resolver. Vou conversar com outra aprovada também aqui do concurso da Alese. Qual o seu nome? Tayane. Tayane, você é a mesma coisa, a situação que a gente acompanhou do seu colega, abriu mão, estudou e até agora nada, né? Nem previsão de quando você possa começar, né? Não, nem previsão. Infelizmente, a Assembleia hoje tem 73%, de acordo com a Folha de Massa, 73% das pessoas que estão lá são comissionadas. E isso acaba sendo um abuso. Quantas pessoas estão aqui e realmente estudaram, se dedicaram, abriram mão? Aqui nesse grupo tem jornalista, tem engenheiro, tem administrador, tem economista. Nós não somos pessoas desqualificadas, nem somos pessoas incapazes, porque senão a gente não teria passado num concurso tão difícil quanto esse. Foi a Fundação Carlos Chagas que realizou a prova, uma das melhores fundações do país. E infelizmente a gente está aqui, tendo que brigar para que haja realmente uma moralização na casa. E é frustrante. Ficar sem acreditar em concurso público. Na verdade, a gente está vendo que as pessoas que fazem concurso estão saindo do Estado. Quantas pessoas aqui não já saíram do Estado para fazer uma prova em Alagoas, para fazer prova na Bahia, no Ceará, no Amazonas? O Sergipe praticamente não tem concurso. Os poucos concursos que tem ou vêm com poucas vagas, como foi o caso da Assembleia, ou não chamam. Essa é uma realidade corriqueira e está sendo terrível para as nossas vidas. O Sergipe está perdendo cada dia mais profissionais qualificados. Essas pessoas que estão aqui é uma pequena parte do grupo. Tem muita gente. Muita gente boa, muita gente qualificada, muita gente dedicada. A gente precisa ser chamado para mostrar o nosso serviço, para mostrar a nossa competência. Obrigado por sua participação. Melissa, eu vou chamar só para você aqui para reforçar uma coisa. Se o grupo aqui do Clube dos Trintas vai fazer alguma mobilização, vai procurar outros órgãos para reforçar esse pedido do juiz? Então, veja, a gente busca sempre o apoio da mídia, porque a gente sabe que com a mídia, a população precisa realmente saber o que está acontecendo. A população precisa saber que, muitas vezes, os órgãos não caminham como deveriam caminhar, com todo o potencial que deve existir no Estado, por falta de profissionais capacitados naquele determinado órgão. Então, quando há um concurso, a pessoa faz o concurso para uma determinada função, da qual ela tem capacidade. Então, o que a sociedade precisa entender é que funcionário público não é inimigo do povo. Funcionário público é aquele que tem a capacidade de ajudar o Estado a sair, muitas vezes, de uma situação como a gente encontra hoje o Estado de Sergipe. Economistas, controle interno tem que ser feito por pessoas aprovadas em concurso, pessoas que realmente deram o melhor de si numa prova e a gente tem certeza que elas poderiam contribuir muito para o nosso Estado. Então, o que fica essa ressalva aí na questão de funcionalismo público? Muito obrigado pela participação de todos que estão aqui, Diego, revoltados com essa situação. E é justificável, compreensível essa revolta deles, que eles passaram no concurso e querem trabalhar na Assembleia Legislativa. Volto com você no estúdio, Diego. Valeu, Bruno. Valeu, Bruno. Total direito a essas pessoas aí que investiram tempo e dinheiro e acreditaram, como você está vendo aí, a quantidade que a própria entrevistada colocou de 73% de cargos comissionados na Assembleia e que haja aí a convocação. É o que o Clube dos 30 está exigindo agora, já que essas pessoas fizeram concurso público ano passado e estão esperando aí de imediato a convocação, imediatamente, para ocuparem seus postos conquistados com muito esforço através da aprovação, através da prova que fizeram e foram aprovadas essas pessoas. Obrigado, Bruno, por trazer aqui a informação deste manifesto aqui em Aracaju. Vem pra cá!